Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Esse é o canal de Dona Melody Alô, senhor Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, a não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alô, senhor Fala qual é a dificuldade Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Giovão Moral Giovão Moral Do canal Vitor da Melody Alô, senhor Simplesmente Romântico Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alô, senhor Simplesmente Romântico Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Você não vai entrar na minha mente Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Canal Detona Melody Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô, senhor Simplesmente Romântico Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção Em direção A lua Em direção É como eu sempre digo Isso é o riso E o alanzinho Simplesmente Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha a nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha a nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Mas tô cansando Daqui algumas horas Mas você tá casando O ex disse que não vai dar Tempo eu fazer você desistir Mas se você entrar na rua Nosso motel Pra que viajar Naquele velho cruzamento Diz pra ele Se naquele quarto Tenta Ela lembra de mim Se for fazer amor Ela ainda tá E isso vai te machucar Já pensou O chão do chão Ela lembra de mim Ela lembra de mim Trancado Vai me matando Vai me matando Aos poucos Bem lentamente Me vejo Desesperado Querendo Ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei 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 Alainzinho Simplesmente romântico Trancado No meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando Vai me matando Aos poucos Bem lentamente Me vejo Desesperado Querendo Ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando Aos poucos Bem lentamente Me vejo Desesperado Desesperado Querendo Ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei Ei Gostou? Então deixa o seu like Alainzinho Simplesmente romântico Canal Detona Melody Não vou negar Sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal É você que eu desejo Amor Por tantas vezes Te olhando Te olhando dentro dos olhos Provei pra você Que o meu amor É mais Muito mais Que sem vidas Pra explicar E assim Além do amor Além De tudo que for Sem vidas É pouco Pra te amar Eu quero Eu quero te Amar Alainzinho Simplesmente romântico Pense bem Nada faz sentido Aqui Se você não está perto de mim Afinal É você que eu desejo Amor Por tantas vezes Te olhando Dentro dos olhos Provei pra você Que o meu amor É mais Muito mais Que sem vidas Pra explicar E assim Além do amor Além De tudo que for Sem vidas É pouco Pra te amar Eu quero Te Amar DJ João Moral Como é que foi Me ver morando Em outro endereço E aí Como é que foi Entrar no nosso quarto Levou o que construímos Juntos Ficou com o carro Com a casa Saudades Com tudo E foi fácil Né Ficar sozinha E como é que é Que tal por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos As roupas E a gente Tão Simplesmente romântico As coisas Não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não estão no mesmo lugar Mas se entendem informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudades com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente E a vez que no idoso sem três Que a vida vai e vem e que não se detém Que sei eu Prevente ou me augo, sei a ti me augo Quédate em nós dois Que em tua habitação nunca sabe o sol Não existe tempo nem dor Llévame se quer a perder a nenhum destino Sem nenhum porquê Já não sei que coração que não ve É coração que não sente Corazão que te miente, amor Sabes que o mais profundo de minha alma Siga aquele dolor Por creer em ti Que fui de la ilusão E de lo belo que é viver Para que me curaste quando estava herido Se hoje me deixas de novo O coração partido Que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca la abandone Que me taparás La noite se hace frio Que me vai curar o coração partido E me gerar em primavera Se este enero E para a luna Para que juguemos Dime se tu te vas De mi carinho mío Que me vai curar o coração partido E que me vai curar o coração partido E que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca la abandone Que me taparás La noite se hace frio Que me vai curar o coração partido Que me gerar em primavera Se este enero E para a luna Para que juguemos Dime se tu te vas De mi carinho mío Que me vai curar o coração partido Canal de Dona Melody Sei que toda essa naiva por mim é saudade E seu coração tá lembrando O que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa em disfarces Mas sou especialista em te ver Quer fugir da verdade eu sei Maquiando seu sim e não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pode espalhar pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama, me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me ama, me chama Me ama, me chama pra cama Sei que toda essa naiva por mim é saudade E seu coração tá lembrando O que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa em disfarces Mas sou especialista em te ver Quer fugir da verdade eu sei Maquiando seu sim e não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me ama, me chama pra cama Ai, ai, ai É o Alanzinho falando de amor É o Alanzinho falando de amor Você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar no mim depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar no mim depois Vou entrando em desespero Em todo canto que eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Alô senhor, simplesmente romântico Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Esse, esse, esse É o canal de Dona Melody Pra atualizar os corações Alanzinho Meu amigo Nando Nunes Essa é pra sofrer sem ter motivo Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Canal de Dona Melody Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar Nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Na sua sorte você tem o beijo mais gostoso que eu já vi Na sua sorte ainda não achei ninguém Pra fazer melhor do que eu fiz contigo Já tentei apaixonar Só que foi quase lá Porque na cama alguém te superar É missão impossível É missão impossível Porque cada boca que eu provo O gosto tem você Tô aceitando que te esquecer É missão impossível É missão impossível Então me salva Desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz É faltar Então me salva Desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz É faltar Você faz falta E o que falta pra gente voltar Mais nada Alô senhor Alô senhor Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô senhor Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É um Alanzinho É o canal de Tona Melody 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 O que é isso?